Fala galera do canal Biografando a Vida, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Ruivinha de Marte. Quem é essa influencer participante da fazenda? N. Bergatin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1997, na cidade de Urucará, cidadezinha no interior do Amazonas. No entanto, aos 6 anos de idade, N. se mudou com a família para a capital de Manaus, onde vive atualmente. Apesar de todo o sucesso agora, a vida da jovem nem sempre foi fácil. Ela é filha de pedreiro e mora em um apartamento que divide com os pais, a irmã e um primo que tem necessidades especiais. A jovem é estudante de jornalismo e viu na internet uma oportunidade para transformar a sua vida e de sua família. Sendo assim, a jovem que criou a personalidade Ruivinha de Marte lá em 2018 e começou a produzir vídeos na entrada do prédio que mora, com uma pegada mais menina da quebrada. O primeiro vídeo da jovem foi publicado em junho de 2020, no começo da pandemia, onde a Ruivinha de Marte aparece fazendo uma dancinha bem desengonçada. O vídeo fez tanto sucesso que viralizou rapidamente, se tornando um sucesso e fazendo com que mais pessoas conhecessem a tal da Ruivinha de Marte. Fiquei com o psicológico muito abalado na pandemia. Antes de tudo, falei, esse ano vai ser top pra mim. Vou tocar minha faculdade e fazer vídeos para o YouTube. Para me distrair, comecei a fazer vídeos no TikTok. Com o sucesso do vídeo da dancinha, a Ruivinha de Marte foi convidada para participar do clipe de Na Ponta do Pé de Nadison, o ferinha, que também fez muito sucesso, grande parte devido à presença da personalidade da internet. A Ruivinha de Marte é uma personalidade da quebrada, que tem tatuagens falsas na perna e utiliza uma tornozeleira de mentira. Tudo isso para caracterizar a personagem de N. Bergatin. Então, com o sucesso na internet, a jovem deixou o estágio em jornalismo para se dedicar à sua carreira na internet. Inclusive, foi com a internet que a jovem começou a ter dinheiro para ajudar a sua família. A Ruivinha de Marte é um sucesso e ninguém pode negar isso. Além do clipe de Nadison, o ferinha, a nova sensação da internet foi convidada também para participar de um clipe de ninguém menos que a cantora Anitta. O clipe é uma parceria da cantora com o DJ Pedro Sampaio na música No Chão Novinha. E a participação da Ruivinha de Marte no clipe da música é bastante importante e ela tem bastante destaque. Então, com a projeção que Anitta e Pedro Sampaio têm, a Ruivinha de Marte ganhou ainda mais destaque na mídia, conquistando ainda mais seguidores e admiradores. Mas além de participações em clipes em outros artistas, Ruivinha de Marte também é cantora. Inclusive, o clipe da música Não Te Quero Mais tem quase 40 milhões de visualizações. Não Te Quero Mais é a minha história de chifre. Na época eu sofri muito, quase entrei em depressão, transformei algo ruim num hit. Desde então já gravei 5 músicas e alguns clipes. Está tudo guardadinho pra ir saltando aos poucos. Conta a influenciadora e cantora. Aliás, o seu mais recente lançamento musical um brega funk chamado Parapapá, parceria com Gabi MC, também fez sucesso no YouTube. A vida de Annie Bergatin teve uma mudança dramástica em um dia para o outro. Sendo assim, com o sucesso estrondoso da persona Ruivinha de Marte, ele pôde ajudar a sua família que vinha passando por dificuldades financeiras. Ela conta que já lutou muito na vida. No começo, não tinha tantas publicidades e precisava ralar pra pagar as mensalidades da faculdade. E revelou já ter passado fome. Quando eu fazia estágio, a gente passava por uma necessidade muito grande. Eram 2 ou 3 dias seguidos sem nada pra comer. Quando recebia, comprava comida e pagava metade da minha faculdade atrasada. Mesmo assim, investi o salário num celular bom pra gravar vídeos. Relembra. Com o sucesso na internet começou a render, os dias de gravar conteúdo sem ter comido nada ficaram no passado. Virei influencer e as coisas melhoraram, mas não como hoje. Por trás do que as pessoas viam na internet, tinha eu gravando vídeos sem comer nada. Com medo de pedir ajuda e as pessoas jogarem na cara. Só porque tenho muitos seguidores, acham que eu sou rica. Me escondi esse tempo todo. Conta a ela sobre os dias difíceis. Outra mudança que veio com sucesso na internet foi em relação a sua aparência e autoestima. Segundo a Ruivinha de Marte, a fama ajudou a enxergar o que ela tem de melhor. Eu não conseguia enxergar os meus talentos. Ficava com medo de expor que eu cantava e desenhava e alguém botar defeito. Estava acostumada a ouvir críticas como Ela é feia, olha o corpo dela, magrela, sem peito, sem bunda, sem graça e canta mal. Eu fui aceitando e tomando isso como verdade, mas entendi que a minha família precisava de mim e eu tinha que usar o que eu tinha para dar melhor a eles. E consegui. Com a fama, eu não sou mais insegura sobre minhas habilidades. Afirma a jovem com alegria. E essa foi um pouquinho da história da Ruivinha de Marte. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo. Você cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice. Nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que está passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário. Atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet. Tchau, tchau.